No canal aberto desta sexta-feira, vamos falar sobre um projeto de lei que pretende responsabilizar provedores de internet por críticas a políticos. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. Canal Alberto vai ao ar do meio-dia e trinta até a uma e meia da tarde. Tchau.